Com vocês e pra vocês, tô na DMC, é o Drake, ajoelhou, vai ter que rezar Eu gosto muito de tu chamada piquinha, Larissa é um porra Você tá na pica do chefe fazendo eu delirar Vem fazer o trabalho lindo que faz o bobinho gamar Todo lhe tapa na ta cara, enquanto você me mama Vem chupando essa, vixe, minha pirocadinha Vem chupando essa, aaaah Sem palavrão, bobinho Eita, tô mista Tô teguinha, tô mec, afim de picar de chefe De dar chupadinha na vara, que delícia Mete, mete, dá oi pra bucetinha Que vai fuder com a tua venda Rebola até tu gozar, então não vim, já vem cozar Voltando na chota dela, ela faz a pose, vai pro cima e quica Vai desce, tomei, ela lenda, puçando a puta em cima da pinta E vou te machucar, tu quer piroca, só gostosa Que delícia, mete, mata Voltando na chota dela, vai na chota Vai na chota, tá tabinha na minha cara Eu gosto muito de tu chamar Da pincelada, na chota Eu vou te matar, te saca Que delícia, mete, mete, puçando a puta em cima da pinta Você tá na pica de chefe fazendo eu delirar Vem fazer o trabalho lindo que faz o bobinho gamar Tô tô lhe tapa na ta cara Enquanto você me mama Vejo o pano essa Vixe, minha pirocarinha Vejo o pano essa Sem palavrão, bobinho Eita, tô lista Tô teguinha, tô mec Afim de picar de chefe De dar chupadinha na vara Que delícia, mete, mete Dá oi pra bucetinha Que vai fuder com a tua venda Rebola até tu gozar, então não vim, já vem cozar Voltando na chota dela, ela faz a pose, vai pro cima e quica Vai desce, tomei, ela lenda, puçando a puta em cima da pinta De chota, 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 chota Eu vou te machucar, tu quer piroca Só gostosa Que delícia, mete, mete Botando na chota dela Tá na chota, tá na chota Tá tabinha na minha cara Eu gosto muito e tô te amar Da pincelada na chota Eu vou te botar, te saca Que delícia, mete, mete Pussando a puta em cima da briga Eu gosto muito e tô te amar Pussando a puta em cima da briga E tu briga mais uma do John Jones Eu gosto muito e tô te amar E tu briga mais uma do Taco Já na chota, tá tabinha